Boas, pessoal! Daqui! Falou, filmanas! E sejam bem-vindos a Bendy! E a máquina de tinta! Estamos aqui, pessoal, para o capítulo 4! Eu fiz um vídeo ainda hoje, pessoal, e eu queria agradecer a todos os que apoiaram. É um pouco para agradecer quem tem acompanhado aqui o canal. Eu quero contar com vocês, pessoal! Esmaguem! Gostei para trazer mais Bendy! Eu conto-se com o vosso apoio, pessoal! Nós temos basicamente de completar este festival, e eu não encontrei mais outra solução evidente. Nós já fizemos quase tudo, como este tiro-alvo. Temos agora que disparar estas... Atirar estas bolas, e provavelmente fazê-las cair a todas. Ok, já percebi, eu acho. É no momento em que a bola está na nossa mão. Eu não sei se faz sentido. O problema é que isto vai ser sempre bastante complicado. Vamos tentar, agora que nós sabemos como é que isto funciona, fazer algo assim. Toma! Ótimo! E agora esta, talvez? Uh! Nice! Conseguimos! Olha lá nós! Porque já temos tudo, acho eu! Já completámos todas? Porque vejam que existem cabos de eletricidade... Abrie eu! Cabos de eletricidade que levam até a uma porta... Nova! Que não é nada assustador, pessoal! Faz-me lembrar aquelas coisas do diabo para quem explora fora do mapa. Esta equipa, pessoal, vocês sabem, eles adoram deixar easter eggs e tudo mais. Portanto, mesmo quando acabarmos o jogo, fiquem atentos ao canal porque vamos voltar aos outros capítulos e depois também descobrir coisas que mais nenhum outro youtuber vai descobrir. Nós vamos explorar fora do mapa e tudo mais. Portanto, fiquem atentos! Esbaga e eu gostei! Obrigado! Ah, ok! Existe só... Existem vários, então... Vamos só ver onde é que isto leva, pessoal, só para confirmar que estamos a fazer a coisa certa. Vocês estão a ver... Aquilo ali... Espera... Hum... Eu pensava que isto ia funcionar, então... Vamos só ver aqui, rápido... E... Ah! E ah! E ah! Que raios! Isto é tão fraco! Eu já tinha chegado lá acima! Vê? Foi lá acima! Funcionou? Esta porta não abriu, no entanto... Vamos só ver onde é que isto... Leva! Leva tudo àquele lado! Se eu clicar aqui... O que é que acontece? Nada! Eu suponho que temos que ativar as quatro... E depois... Alguma coisa vai funcionar... Pessoal, o problema... É que eu não sei que... Onde é que elas... Estão? Onde é que... Oh! Alguma coisa abriu... Oh! Abriu! Research and Design... Ok, então vamos ter que fazer aos poucos... Suponho meu... Estamos agora na parte do design... Parece que temos alguns desafios agora... Eu vou precisar encontrar uma arma... Para os desafiar ou algo assim... Ok... Temos aqui... Oh! É isto! Nós tínhamos... Tínhamos tipo a... Sopa de bacon na mão... Parece que as sopas abertas... Que já não são precisas... Agora temos... Conosco! Posso atirar isto à cara dele? Nós podemos tentar utilizar o som delas... Para... Fazê-las cair para... Para chamá-los a atenção para o outro lado... Portanto... Vamos apanhar todas elas... E depois... Tentar... Ah... Tentar chamar a atenção deles para o outro lado... Tem aqui outra... Oh! O que é isto? Ok... Ah... É só pela cascata de tinta aqui... Eu pensava que estava a aparecer o Bendy pessoal... Ou algo assim... Temos aqui outra... Ah... Ok... Acho que estamos... Acho que é tudo pessoal... Ok... Vamos tentar levá-los para... Para aquele lado... Se calhar... Loli? Aquilo diz Loli? I... Ou... I owe you... Ou... Eu devo alguma coisa a ti... Isso é uma coisa tipo a Deadpool... Hum... Ok... Vamos atirar para ali... Será que funcionou? Nós vamos tentar descer pessoal e depois atirar para aquele lado... E tentar ir para... Para a esquerda... Ok... Toma! Ótimo... Nós não temos armas por agora... Portanto... Toma! Funcionou? Vai... Ok... Eles não me vieram... Não me perseguiram... Eu espero que isto seja objetivo... Senão vou ficar triste... Ah não... Eu fico triste... Olha... Tem tantas almas... Que foram... Viraram monstros de tinta... Este capítulo pessoal vai ser bastante focado na máquina de tinta... O que é interessante... Nós não sabemos ainda muito... Vamos fazer... Sobre isso... Dois... A única coisa que funciona por aqui é a minha úlcera... Uma coisa... Médica... Hum... As maior partes das pessoas aqui não fazem a diferença... Não... Não faz... Não faz... Não se sabe porque é que uma coisa funciona e outra não... Estilo... Não... Qualquer forma eu não estou a queixar-me... Eu não consigo ter bastante tempo para mim... Dá-me bastante tempo... Para mim... Hum... Hum... É o demónio mecânico no canto... Bertrand... Hum... Tentado a trabalhar no... Há um mês... Hum... Uau... Diz que às vezes ele dança... A única coisa que me faz é dar-me medo... Eu juro que aquela coisa se mexe... O demónio mecânico... Temos um novo monstro... Querem ver que isto vai ganhar a vida pessoal... Ele está a falar que o Bertrand... Que é aquela pessoa que está a fazer o parque de diversões do Bendy... Isto não funciona... Está a criar um demónio... Qualquer... Tinta... Magnífico... Toma... Ok... Parece bem... Não temos aqui mais nada então... Susto... Ok... Eu não estava a esperar que ele fosse abrir pessoal... Isto está bastante alto... Porque estão... Não é uma experiência a sério para mim... Uau... NÃO... Ajuda-me Bertrand... Ah... Ok... Calma... Nós vamos ter que evitá-los... Ah não... Por favor não mates... Ok... Passámos... Passámos por eles... Não há problema... Ajudem-me... Alguém me ajude... Ok... Vamos procurar este lado... Exatamente o que eu queria fazer pessoal... Exatamente o que eu queria fazer... Vamos tentar fazer... Ah... Eles estão mesmo aqui... What... Ok... Calma... Vamos tentar correr... 3... NÃO... Ok... Oh... Estamos num túnel... Isto... Estão a ver a morte... Eu estou a ser morto... Eu estou a ser vivo... Renascido... Voltámos... Ok... Agora só não sei pessoal... Se as coisas que nós fizemos funcionaram... Ou se voltou atrás... Tecnicamente devia ter funcionado... É porque nós renascemos... Funcionou pessoal... Pelo menos uma delas... Ok... Era só esta... Havia duas... Ok... Mas pelo menos outra porta deve ter aberto... Vocês lembram-se disto certo... Ok... Temos que ir agora para... A outra porta... Que eu não sei qual é... Eu devia ter acompanhado... O cabo... Na realidade... Pessoal... Temos que seguir o puzzle... Estou a ver dois... Dois... Ah... Vai por aqui... Vai por este lado... Hum... E depois... E depois vai para ali... Ah... Eu juro que não era aquela onde nós precisávamos... Vamos só ver se... Abrimos aqui alguma porta... Deste lado... Eu lembro que havia aqui uma porta... Está aberta? Está aberta... Está aberta... Ok... Temos que ir para ali pessoal... Isto está aberta... Cada nível vai ter uma porta para abrir... E depois... O cabo... Correspondente... Ou não... Eu acho que é o Bendy... Vocês estão a ouvir? Porta fecha-se atrás de mim... Hum... É um género de parque de diversões então... Nós temos que completar... Cada etapa... Ai... Etapa por sua vez... Ou não... Tem mais coisas mecânicas pessoal... Eu quero me parecer que vai haver um Bendy mecânico... Vai aparecer... Five Nights at Freddy's... O que é disso? Ah... Olá? Outro par de diversões... Que bom! O maior parque que há uma vez construí... O centro... Das atrações... Cada um deles... Maior... Que o anterior... Faz com que os meus olhos... Encham-se de lágrimas... Só de pensar... Mas depois... Oh... Mr. Drew... Por todos os teus pensamentos sobre sonhos... Tu és o verdadeiro arquiteto... Sobre muitos dos pesadelos... Construí este parque... Era para ser uma obra de arte... E agora pensas que vais conseguir tirar-me para fora? Pisar-me e esquecer-me? Não... Isto é a minha parte... Isto é a minha glória... Podes pensar que eu me fui embora... Mas eu estou aqui... Ele virou um monstro... Bola cara... Meu Deus... Isto é tão feio... Por favor não me mates... Por favor não me mates... Por favor não me mates... O que é que eu faço... O que é que eu faço pessoal... Eu não tenho armas... Eu não posso fazer nada... Ah... O que? Ok... Calma... Hum... Será que temos que entrar tipo num carrinho... Quando ele parar ou algo assim... Ok... Mas sei que está a passar por aqui... AHH! Ok... Ele talvez não consiga chegar até mim... Ok... É... Ele conseguiu destruir... Oh... Está aqui o machado pessoal... O verdadeiro machado... Oh... Toma... Toma... AHH! 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 Eu peço desculpa senhor... Piedmont... Ah... Bertric... Também... Posso sair? Ok... Simmos... Como é que eu mato... Bicho? Não... Ah... Como é que eu mato bicho? Ok... Calma... Não está a perder peças pessoal... Isso é bom... Certo? Ok... Calma... Hum... O que é que nós fazemos para fazer perder mais peças? Toma... Vamos entrar... NÃO! Não vamos... Está para brincar... Ah... Ok... Entra agora... Ah... Está aqui... Uh... Temos de churro... Yes... Já percebi pessoal... Já percebi como é que nós vamos matá-lo... AHH! Não, não, não... Calma... Ok... Agora vamos lá... Ótimo... Morre... Coisa feia... Está cheio de tinta também... Ótimo... Estamos a destruir ele? Ele ainda tem peças em tudo... Temos de fazer isso a cada uma das peças? Ok... Vamos tentar matar... Vamos só tentar destruir uma pessoal... Ok... Essa não está... Acho que é... Ah... Ataca-me... Se deres coragem... Ok... AHH! Ok... Temos de acabar esta pessoal... Ok... E... Está aqui... YES! Conseguimos! AHH! É um monstro... Bastante diferente do normal pessoal... Digamos assim... É um monstro... Bastante diferente... Eu vou... Acho que eu terminar por aqui pessoal... No entanto... O próximo... É um convidado... Matamos ele... É isto... Isto é a cara dele... Ele é tão bonito... Certo? Nós já sabemos como é que funciona... Portanto... Agora faltou... Mestre Fenham acabar com ele... Deixa eu saber... Esta é a hora de tentar chegar aos 1500... Gostei... Para mais um episódio épico... De... É a lua do Neo... Muito obrigado... Vendi... É... 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 É...